Água para comunidades que sofriam com a seca, entrega de moradias e de estações de tratamento de esgoto. Apesar da pandemia, no ano passado, o governo federal conseguiu beneficiar principalmente as regiões mais carentes do país. Em 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional levou as águas do Rio São Francisco até o Ceará após 13 anos de espera. E 1 milhão e 400 mil brasileiros realizaram o sonho da casa própria pelo país. No dia a dia a gente não ganha tanto para ter uma casa melhor, então é uma realização de um sonho, sim. No saneamento básico, 138 estações de tratamento de água e esgoto beneficiaram 753 mil pessoas. E também foram entregues 3.500 obras de acessibilidade e mobilidade urbana pelo Brasil, ciclovias, corredores de ônibus e recuperações de parques. Foram 15 obras concluídas por dia, o que totaliza 5.500 obras entregues, que totalizam 10,6 bilhões de reais, gerando cerca de 700 mil empregos diretos e indiretos. Já este ano, além de avançar em parcerias com o setor privado, o Ministério do Desenvolvimento Regional quer levar água para mais 5 milhões de nordestinos. Para 2022, nós estamos finalizando a licitação das obras do Ramaldo Salgado. Serão 600 milhões de reais em obras de infraestrutura hídrica para levar as águas do Eixo Norte para mais 54 municípios do Ceará, atendendo cerca de 5 milhões de pessoas. Vai ter água para a gente poder dar banho nas crianças, vai ter água saudável para a gente beber, ter uma vida mais digna, né?